Por acima de tudo o amor Bem, vocês estão aí participando e vendo o nascimento de uma semente muito bem abençoada, estruturada por esse povo maravilhoso. Essa família imensa que nasceu em favor de ajudar a nós a construirmos aqui e apagar ainda o que nós temos de déficit muito grande no operacional, na matriz, no grande centro, que em pouco tempo não vai precisar mais ninguém daqui para lá. E o mais bonito dessa história é que todo o nascimento dessa força, dessas pessoas que vão mostrar para todo mundo que mesmo na construção, mesmo no início de tudo, tem que ter uma expressão na face daquela pessoa o que representa a nossa vinda para cá. E aqui eu tenho uma pessoa que é um filho da minha casa, ele nasceu, cresceu no Hospital do Amor em Barretos, a pessoa que nós confiamos para construir o Hospital de Jardim e depois para aprender o começo de gestão lá, porque eu preparei ele lá um pouco para ele vir para cá como gestor, gestor administrativo, aquela pessoa que fala desde o porteiro e do jardineiro, até com o médico, até o maior título de médico, com a mesma palavra, com a mesma doçura, com o mesmo valor e competente. Então, eu queria apresentar aqui o Gustavo. A gente tem muito orgulho de ver um filho que nasceu bem debaixo na nossa família e que chegou aqui e está fazendo uma obra com a qualidade que existe em Barretos e, às vezes, até superior, e fazendo com muita economia, com muita qualidade e que está administrando já a parte clínica que já nasceu no hospital. Está começando a ser aos 15%, 20%. O ano que vem, em janeiro, nós viramos 100% hospital. Então, Gustavo, eu queria que você pudesse testemunhar o que significa para você esse desafio e como você vê que a sociedade aceitou a sua gestão aqui. É, São Henrique. Primeiro, trabalhar no Hospital do Amor é muito empolgante. É uma instituição que nos traz dia a dia muita força e não só a nossos funcionários, mas como toda a sociedade. A sociedade abraça muito forte o Hospital do Amor. Onde a gente chega, que leva o nome do Hospital do Amor, isso é muito forte. E Palmas não foi diferente. Nós chegamos, começamos a desenvolver essa obra, começamos a construir e não só Palmas, mas toda essa macro região aqui abraçou, de um modo geral, o hospital. Então, assim, cada vez mais as obras têm evoluído aí no ritmo que têm dado para se executar, mas a sociedade está muito ansiosa realmente, tem nos abraçado e aguarda ansiosamente realmente o início dessas atividades, o aumento, na verdade, porque algumas atividades já estão sendo executadas aí, mas com muito bons olhos realmente. Bem, o que o Gustavo tem de testemunhar é que todas as pessoas estão chegando aqui, embora são dois anfitriões da casa, né? Gustavo como gestor e o Bola como o paraninfo, aquele que vai amparando as pessoas na angústia que qualquer um de nós que vamos dentro de um hospital, ninguém chega achando que vai num circo de diversão, nem numa loja de comprar sutilezas. Então, são pessoas que têm uma missão muito grande, mas que dinheiro nenhum, dinheiro nenhum, compraria nenhum dos dois aqui. Bola, você viu que você fazer essa imagem de que sem você ter feito o curso ainda específico, como ele vai fazer, mas antes dele fazer o curso, ele vai dar o curso, porque ele é professor dos professores, porque ele vai fazer até uma palestra em Barretos para os meus colaboradores, com esse sentido de tudo que ele sabe que Deus deu para ele. É uma alegria contagiante, uma expressão no olhar contagiante. Então, Bola, o que representa para você saber que se nasceu esse hospital aqui, que você nasceu com o espírito dele? O que significa agora para frente? Veja bem, Henrique, eu sou um homem calejado, um palestrante há 25 anos, fiz muitas coisas aqui no Tocantins, onde eu estou há 35. Mas eu já disse aqui de que o sentido da vida está exatamente quando a gente se encontra. E eu me encontrei e eu repasso isso. Se acredite que agora, nas minhas palestras, já tem uma demanda para que eu fale como doutor Bola, para que eu fale sobre o voluntariado. E o momento que mais as pessoas se emocionam ultimamente nas minhas palestras é quando eu falo da grandeza do Hospital de Amor, quando eu falo da importância do voluntariado. Então, eu tenho uma perspectiva de vida maravilhosa, porque eu vivo o melhor momento da minha vida. E o que eu tenho dito às pessoas que não esperem aos 65 anos para se engajar e se comprometer na construção de salvar vidas de um mundo melhor, comece logo. Talvez não tenha o tempo que hoje eu tenho a me dedicar para isto, porque eu tenho a minha vida resolvida. Então, ele tem um sentido ainda maior. Eu sou um exemplo para os meus netos. Eu tenho dois netos, o Bento e o Benjamin. E se completou com o Bento, o Benjamin e o Bola. Então, é tudo bem por lá. Então, a minha família... É bom demais. É bom que mais na conta, né? Por isso que eu hoje sou um homem feliz, realizado, porque eu amo esse hospital. É aqui que eu gosto de estar, aqui que eu gosto de abraçar, aqui que eu não tenho nenhuma outra intenção a não ser ser solidário e ajudar a salvar vidas. Isso é que deu sentido à minha vida. E eu estou aqui provocando vocês. Ajudem, ajudem. Não só o Hospital de Amor, mas ajudem as pessoas a serem felizes, porque é tudo que Deus gosta de ver na gente, que a gente ame, né? Porque não tem direito a consumir felicidade que não produz felicidade. Então, vamos produzir felicidade em termos de amor. Não é por acaso que esse é o Hospital de Amor. Bola, o que é interessante é a capacidade que você tem, é um dom a mais que você tem também, de ser capaz de improvisar tanto. De improvisar tanto. Então, essa capacidade de improvisar tanto, chegou um momento que Deus falou, não, Bola, agora você vai improvisar, mas num lugar só. Agora lá, lá precisa doce. Então, é essa... Esse, pra nós, é um presente de Deus que nós temos aqui. O Bola, que é a expressão... de amor, a expressão de um remédio verdadeiro, que é só o amor. O resto é meio mentiroso, que é remédio. O remédio é só amor. Gustavo, nós temos que mostrar um pedacinho do que você está fazendo agora. Nós estamos fazendo quantos mil metros quadrados ali de levantar agora? Estamos fazendo a internação, a recepção. São sete mil e cem metros de obras que nós estamos em execução nesse momento. Que é o que? Internação? Internação e a outra, a recepção, que vai dar acesso para a internação e para o corredor principal aqui. Só é essa obra que nós estamos fazendo. Então, essa obra dá exatamente sete mil e quantos metros? Sete mil e cem metros, cento e vinte e seis leitos. Importante vocês saberem. Tem agora, não sei se a maior doação dessa, na área de parlamentar, que é um grande senador, um grande amigo, um grande amor do Hospital do Amor, que chama Eduardo Gomes. Mas nós tivemos agora um deputado que doou também cinco milhões. O Antônio Andrade. Antônio Andrade, que também pegou o coração dele. Como os outros demais que doaram no começo, nesse ano foram os dois que doaram. Um doou vinte milhões, o outro cinco milhões. Uma parte do Eduardo é para pagar o custeio das prevenções. As três unidades móveis que tem no Estado, toda a prevenção. O Eduardo é que banca, desde quando nasceu a prevenção aqui. E graças a Deus também nós estamos com aliança, muito boa com o governador, que o governador está nos prometendo a gente pegar todo o serviço de Palmas, porque nós já estamos em Araguaína, e iniciar janeiro do ano que vem com a novidade que hoje 90% das pessoas que vão para Barretos vão deixar de ir a partir do dia 1º de janeiro, assim que está a última nossa conversa junto com o secretário e com a ordem do próprio governador. É uma boa notícia para vocês, uma esperança grande, e o Bola vai se tornar o professor dos professores dos palhaços. E aí vai ensinar muitos palhaços e quem está nos assistindo pode se inscrever no curso do Bola daqui a uns dias. Vocês vão gostar muito. Por acima de tudo o amor.